Salve, Hollywood, gente! 35 anos de celular! É Hollywood, gente! 35 anos de celular! Respeito! 35 anos de Hollywood! 35 anos de Hollywood! Vamos respeitar, Hollywood! É Hollywood! É a tradição! 35 anos de Hollywood! Ó a pita! É ordem! Mas Napole! A Hollywood no quartel General dos Bate Bola! É a tradição! A turma mais antiga! A turma mais antiga de Bate Bola! É Hollywood! É o tradicional de Hollywood, elevado, do seu ser! É 35 anos! É o tradicional, senhor Steph shortcuts! Branca de neve no comando da Hollywood, hein?